Em cima do carro o embrulho dele, ó. Quero nem saber disso, tenho família. Quero estar me envolvendo num negócio sem eu saber. Tá vindo ele aqui buscar o embrulho dele. 99 entrega. Olha o que a 99 o passageiro faz com o motorista. Um absurdo, meu. Olha a entrega do cara, o que que é? Vou abrir aqui. Vou entregar lá em Panema, ó. Uma pasta de dente enrolada no plástico firme com barulho de areia dentro. Igual um chocalho. Igual um chocalho. Aí eu sou parado numa blitz, a polícia não vai abrir. Eu não posso abrir. A polícia não vai abrir isso. Vai abrir, pô. Aí eu que vou preso. O vindo que o passageiro vai falar, não, é meu. Aí, meu irmão. Deixa eu te falar uma parada, irmão. Tenho 47 anos de Rio de Janeiro, pô. Sabe que essa porra é droga, né? Tu tá querendo me fazer de mula? Desculpa, chão. É isso mesmo, compadre? Não, que isso é o caralho. Eu vou te enfiar ali a porrada. Tu tá querendo me fazer de mula? Eu tenho família pra sustentar, rapaz. Meu tio é a polícia. Como é que tu chama o motorista da 99 e manda ele levar? Abre essa porra aí. Abre essa porra aí. Abre essa porra aí. O que é que tem aí dentro? Se a polícia me para aí... Eu não posso abrir, porque tá enrolada essa porra, tá enrolada no plástico, certo? Tá enrolada no plástico. Aí, eu passo numa blitz, ali a polícia abre essa porra aqui. E aí? Como é que fica a minha família? Eu vou preso? Aí, tu quer saber do valor da corrida, rapaz? Tô te aliviando, rapaz. Já desliguei a...